O trabalho ali desenvolvido pelos irmãos, pelas irmãs, então eu trago o abraço da minha igreja e os irmãos. Trago o abraço do Ibel também, o Ibel que tem uma ligação muito íntima com esta igreja. E foi de lá que veio alguns dos irmãos que fundaram esta igreja. Então quando a gente faz a análise histórica de patrocínio de Araguari, de Goiânia, nós vemos a ligação histórica que vai conduzindo esses caminhos. Como Deus dirigiu todas as coisas, o seu tempo, a sua época, de acordo com a vontade soberana do Senhor. O Ibel existe desde 1933. E eu pude ler a história da igreja nesses dias, no livro do Renu Hélio, que trouxe algumas chamadas para nós sobre a história do Evangelho no estado de Goiás. Que Deus seja abençoando, sustentando, dirigindo a vida da igreja. E aí 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 E aí